Pô, tô snipando eu, hein, mano. Fudeu, velho. Tão banindo o Fiddle. Filha da mãe, acabou a porra, velho. Jogaria uma de kart? Então, esse pack vai ter que ser kart, hein, mano. Ai, vamos lá, velho. O que que vai ser bom aqui, velho? O que que vai ser bom, velho? Qual que é o pique correto, mano, a se fazer, velho? Graves, 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 Graves. Graves, Graves. Para que o cara pegou o Pocotó de volta, mano. Jogo bom é esse aqui, velho. Esse aqui que é jogo bom, velho. Eu não quero matar esses caras, eu prefiro fazer meu campo, tá ligado? Acho bem melhor, velho. Não, 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 vai aqui. Não, 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 faz o campo, velho. Ajuda a fazer o campo, galera, que eu fico fortão, mano. Mano, o que que é isso? Mano, o que que é isso aqui, velho? O que que é isso? Tem o Lessi aqui, porra. O Lessi mata eu, ele mata eu. Mano, a porra do Lessi veio no barato também, velho. Caralho, que porra é essa? Tá, ele tem 4 de farm, ele pegou só meu saco. Mano, o que que é isso, galera? Na moral, velho. Mano, é isso, mano. A League of Legends Premium, mano. Mano, olha o jeito que ficou a Wave Bot, mano. Sem intervenção dos laner. Ah, mano, a Wave ficou melhor pra bot lane, mano. A Wave do side azul é mais forte, velho. Tá vendo que a Riot tem seus predilets, mano? Mas eu sei, hein, Lessi. Você tá por aqui ou não, filho? Nossa, velho. Quase que a minha smoke foi aulas, mano. Quase que a minha smoke foi brava. A minha smoke cancelou um auto-ataque dele só. Acho que eu não devia ter dado outro auto-ataque, que aí eu me revelei, tá ligado? Mas tá bom, velho. 5 kills pra azar, a Wave ficou boa agora. Fechei meu item aos 4 minutos, velho. E é isso. Esse é o League of Legends aqui, velho. Jogo bom é assim, viu, galera? Na moral, velho. Jogo bom é isso aqui, velho. Tá, se paculeci, não farmou as galinhas dele, mano. Porque ele apareceu lá. Ela apareceu aqui agora. Valeu o... Ah, não. Já agradeci, né? Deixar nada pro cara, tá ligado? Nada. É muito errado, galera. Eu perder tempo com isso aqui é errado, né? Cadê o Ranger? Cadê o Aegis? Cadê o Faker? Cadê a galera braba, mano? Vamos nessa, equipe. Vamos nessa, equipe. Acho que não é errado, não. Mano, o Lacy tem 17 de farm. Eu tenho 50. Ele não tem nada pra roubar meio topside. Eu acho que ele tinha só golem pra ele farmar no máximo, tá ligado? Sim, porque você tem campo up. Então, CRJ. Será que é muito errado? Esse era o meu questionamento. E outra. Eu vou atrasar meu recal. Aí é o tempo do cara fazer... Olha a minha jungle topside, acho, velho. Acho que eu não vou nem dar B, na real. Vou dar B não, velho. Vou dar B não. Vou ficar no mapa. Eu poderia dar B e comprar um chicote. Eu ia ficar forte pra caralho. Então, eu não vou dar B pra não perder tempo nenhum do meu clear, velho. Agora, mano, o correto era eu dar B. Bota fé? O correto era 100% eu ter dado B. Mas, mano... Vamos aproveitar a vantagem de XP, né, velho? Acho que... Eu preciso aproveitar a vantagem de XP. Vantagem numérica não tá tendo. Mas a de XP tem. Uh, let's get it! Bora! Que isso, você errou, mano. Bom dia, meu pozolo. Eu fudu, tic-toc menor que 3. Lacha mesmo, senão você ia morrer, gatinha. Valeu, Jackzinha. Obrigado pelo sub de presente pro Rafael conosco aí também no recinto. Marquinhos! Ó, depois desse item posso fazer... Não sei o que eu posso fazer. Eu comprar duas espadas aí, é isso. Caralho, galera. Aulas, hein, manzinha? Não precisava do meu R. Meu time joga muito. Às vezes precisam do meu cover. Morri. Pô, vou dar muita grana morrendo aqui, velho. Nossa, mano. Mais um alto ataque que eu matava aí. Ele saia vivo, hein, velho. Pô, dei mil de gold pro cara, mano. Fala que você vai matar um aí. Fala que vocês vão matar todo mundo, família, pra eu ficar em paz. Só fala. Obrigado. Mais um? Vou ficar de boa? Mais um? Tá bom, tá bom. Vou fazer coletora, galera. Ó, vou fazer coletora. Aí, ou cutelo ou lembranças de Dominique depois de A. Aí, a build é isso, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Melhora nos exercícios da academia. Ih! Morreu. Calma aí. Calma aí que o barato tá tenso. Olha a baguncinha acontecendo. Calma, chaveiro. Calma. Que isso, velho? WTF? Caralho, velho. Que joguinho da hora esse aqui, velho. Vão pro resto. Tá bom, família. Sai, mano. Vai ter dragão daqui a pouco, velho. Eu vou dar bem direito, pegar a coletora. Tento farmar de cima pra baixo se der tempo. Mas eu acho que não vai dar tempo. E vou comprar um cronômetro pra próxima. Caramba, galera. Que que é isso, hein, mano? Meu time tem 27 kills. Eu participei de 22, velho. Caralho. Esse é o Graves ponta a ponta, mano. Baniram o Fiddle pra isso, galera. É sério que foi pra isso que baniram o Fiddle? Desci nível 9. Tô doze, hein, mano. Daqui a pouquinho eu vou abrir o Minerva e Erasus nele, né, mano? Quem tá ligado, tá ligado. Tá ligado, hein? Será que eu queria que isso é uma animação legal com os olhos? Vamos ver. Como explicar o League of Legends? Será que aquele nível 1 de combate que nós fizemos vai sair um clipe daquele nível inteiro? Será que dá para nós fazer um clipe inteiro daquele e tacar no Tik Tok? O nível 1 mais insano do League of Legends. Ganhando o jogo nível 1, o jogo literalmente acabou ali. Que doideira, né mano? Que doideira. Que doideira! Tchau, tchau! 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 Tchau.